A partir de hoje é obrigatório o uso de faróis baixos nas estradas durante o dia. A medida virou lei com base em estatísticas que mostram redução no número de acidentes nas rodovias. Alguns motoristas já tinham o hábito, levando em conta a maior visibilidade do veículo. Hoje pela manhã, quase todo mundo que transitava pela freeway lembrou de ligar o farol baixo, agora obrigatório em rodovias estaduais e federais também durante o dia. Mas olhando assim, parece uma iluminação desnecessária. Não é? Nos Estados Unidos, segundo dados oficiais, medida semelhante fez com que o número de colisões entre carros caísse 5% e o número de atropelamentos de pedestres e ciclistas 12%. Ver e ser visto, essa regra de ouro do trânsito também pode contribuir aqui no Brasil para salvar vidas. Com o farol aceso, numa ultrapassagem ou um pedestre passando a via, ele vai ter mais condições de ver o veículo e até medir a distância que o veículo está para poder cruzar a via ou o pedestre ou o veículo fazer a ultrapassagem com segurança. O uso do farol baixo de dia já era obrigatório para os motociclistas. Motoristas de carros estão se adaptando bem à nova norma. Eu acho que isso é para ajudar muito as pessoas, tanto facilitar para as pessoas e para o motorista também. É normal, por segurança eu costumava usar sempre já, porque eu dirijo moto e chama mais atenção com o farol. Aumenta a chance de divisão dos carros. Condutor que for flagrado dirigindo com o farol baixo desligado durante o dia, será punido com 4 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85,00. Em novembro, a multa ao infrator subirá para R$ 130,00. Aumenta a chance de divisão dos carros.